E o homem está perfeito, e o trabalho está perfeito, o maçú já está repitado. O maçú já está repitado, que quer comer a patroa, que é um prato reforçado. Mas eu juro, puso ao pessoal, que quero comer o empregado. Porque olhei na cama dele, e assim o puso quero dizer. Ela nem tem que tal a que presta, e eu não consigo mais comer. Nem te quero o teu pepino, nem te quero o teu pepino. Vai para o alaio que me parta, e com a temperatura que está, que é podre e caiu-lhe a casca. O meu cantar não é vitória, e eu sei que tu não és nova, não quero bater recorde. Mas já te tirei as medidas, e já comigo em coisa pior. Eu não sou o meu senhor, eu não sou o meu senhor, acreditei poderes crer. Uma desgarrada assim, alega e dá-me prazer. E o povo que nos está a ver, sabe que é sem ofender. Mas eu gosto de combater, mas eu gosto de combater. E isso tem boa unidade. E isso tem boa unidade. Que não é necessidade, que não é necessidade. Seja homem ou mulher, seja homem ou mulher. Canto bem à desgarrada, nem pode ouvir o qualquer. Não como carne estragada, como carne com muito tempo, a que dizem maturada. Minha ilustre camarada, foi aquilo que eu ouvi. Minha garganta afinada, nem posso jogar aqui. Uma carne se maturada, até te corria a ver. É uma menina bonita, vocês aqui não vou negarem. Olha que carinha tão linda, e que moquinha para beijarem. Mais de baixo são duas tetas, mas nessa não quero me amarem. Mas se calhar mais abaixo, eu até gostava de moçar. Não me posso chantear, não me posso chantear. E aí, o rapaz não me amarela. Vamos fazer um acordo, em dias de boa sorte. E aí, o rapaz não me amarela. Mas se calhar mais para beijar, não me amarela. E aí, o rapaz não me amarela. Eu tenho o meu argumento Inventa mais o que o cliente Para te manter o leite dentro Eu aqui não perco o tempo Eu aqui não perco o tempo Eu tenho os meus ideias Para cantar tenho talento Dizem que são dos bestiéis É melhor o teu pacote Que as minhas coelhas são viéis O teu pacote é maior E olha o leite cá no meio Portanto olha o celeste O povo já entendeu Não me vais chamar uma peste Eu sou cristão e não judeu E não precisas chamar ninguém E o leite aberto mesmo eu Foi o hotel que Deus me deu Foi o hotel que Deus me deu Tá de meiro pessoal Que criando a meiro meu leite E o povo não leva mal Que sabe que é de boa marca Que quer de marca matinar É assim que eu vou sustentando É assim que eu vou sustentando O raio do animal É assim que eu vou sustentando É assim que eu vou sustentando O raio do animal É assim que eu vou sustentando